Bom dia Maringá, hoje o Fato Maringá.com está aqui no gabinete do secretário de saúde e nós vamos conversar com ele sobre várias temáticas que dizem respeito à saúde do Maringaense. Tivemos uma excelente notícia essa semana com a redução de casos de sífilis e de HIV, esse é resultado de um trabalho muito mais de conscientização também, né Clóvis? Sim, além da conscientização tem também todo o trabalho que as nossas unidades básicas de saúde fazem, o nosso pessoal da epidemiologia, os nossos servidores de epidemiologia que ficam coletando os casos, usam geoprocessamento para ver onde tem mais casos para fazer as ações mais pontuais, sim, mas ainda temos muito a percorrer. No caso do HIV nós até ganhamos o prêmio do Ministério da Saúde de eliminação da transmissão vertical do HIV e reduzimos também os contágios por HIV. No caso da sífilis nós temos que avançar ainda, porque diferentemente do HIV, que a transmissão é única, a sífilis você pode ir sendo recontaminado. Então tem que ser feito o tratamento não só da pessoa, mas também do parceiro ou da parceira e essa que é a grande dificuldade de você ter adesão do parceiro ou da parceira no tratamento, tanto é que às vezes a reinfecção por sífilis acontece por conta do parceiro que não fez o tratamento.